Maria, eu vou dizer uma coisa para a senhora, dá um conselho a esse homem, esse homem entrou na vida errada, a senhora está me informando aqui, mas tem como dar um conselho, para ele sair dessa vida, a senhora já falou que ele entrou nessa vida aí, pela boca dos outros, estou sabendo pela boca dos outros, se é verdade ou não, eu nem sei falar o nome desse negócio que a senhora falou, Arapisapis, Arapisapis, isso está no celular, mas é onde, é no celular, é no celular, é no celular, é quando não é isso, se a senhora só foi, até para o telefone, a gente tem pessoa que qualquer coisa agora está sendo, sei lá, é pelo telefone, é pelo telefone, e qual o nome do negócio mesmo? Arapisapis, Arapisapis, Dona Maria, a senhora vem da cidade de Antônio Cardoso, é verdade, é bom caso, e ele entrou nessa vida de Arapisapis, depois que saiu, deve ser que entrou pelo wi-fi, depois agora já está no Arapisapis, oh meu Deus, está perdido, dá uns conselhos, Dona Maria, e aí está até afastada da senhora por esses motivos, oh meu Deus, eu também, se tiver medo, a senhora me parece uma pessoa tão bacana, tão legal, e a senhora não merece isso, e quem estava respondendo, respondendo o telefonema do Si, oh Dona Maria do céu, o vereador e a esposa dele, quem estava por conta recebendo o telefonema do Si, é Dona Maria de quem seu nome mesmo? Maria de Araújo Moreira, oh Dona Maria, a senhora não merecia isso, seu marido entrou nessa vida, que pena, que pena Dona Maria, estou com pena da senhora agora, e depois que, depois com o tempo, nunca, nunca vou ter ninguém para fazer o serviço lá, depois que saiu, e lá vai, mudando, caindo, mudando, mudando, é por causa disso mesmo, eu já vi dizer que esse negócio é um troço terrível, que eu nem sei falar o nome, me falaram já, eu falei, meu Deus, agora fica assim, se eu fosse uma pessoa que dependesse somente do dinheiro dele, Dona Maria, meu Deus do céu, que absurdo, gente, eu estava mais pior, mais sofrida, ah, eu estou triste com essa notícia, seu marido entrou nessa vida, qual o nome mesmo, Dona Maria? Carapisax, meu Deus do céu, mas ele mesmo não disse, nem o povo dele falou comigo, eu estou só dando pena, pela notícia da boca do povo, meu Deus do céu, conversa com esse homem de imediato, Dona Maria,